Fala galera do TukTips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai comparar o Redmi Note 11 Pro versus o Galaxy M52. Lembrando que os dois smartphones estão quase na mesma faixa de preço. O Redmi Note 11 Pro é uns R$100, R$100 e pouquinho, R$200 a mais do que o M52. Ele tá na faixa aí de R$1.700 e o M52 na faixa de R$1.400, R$1.500. Mas o link tá aí na descrição pra você garantir o seu. E os dois contam com o NFC pra você cadastrar seu cartão virtual, pagar aproximando. Aqui no Redmi Note 11 Pro a gente tem áudio estéreo saindo som embaixo e em cima. Também temos entrada pra fone de ouvido. Aqui no M52 a única coisa que vem faltando é o áudio estéreo. A gente tem um áudio mono que sai som apenas aqui embaixo. Então em qualidade de sonora a gente já vai ter o melhor que é o Redmi Note 11 Pro. E outra coisa que o Xiaomi conta é com infravermelho. Sabe o controle da sua televisão ou o controle do seu ar-condicionado? Eles têm infravermelho e todos os Xiaomi também têm. Isso é muito bom. E a gente ainda tem esse aplicativo que o nome dele é Mi Remote. Ele já tá instalado, ele é gratuito. E é através dele que a gente controla tudo que a gente quiser. Como se o nosso Xiaomi fosse realmente um controle remoto. E aqui no Redmi Note 11 Pro a gente tem uma traseira sendo fosca. E ela, dependendo da iluminação, ela tem aí o seu espelhado. Conta com um conjunto de três lentes traseiras e a gente tem a impressão digital aqui na lateral da tela no botão Power. No M52 a gente tem uma traseira sendo espelhada. Não sei se vai aparecer aí o seu espelhado, porque por ser branco talvez estore. Conta com um conjunto de três lentes traseiras. E ele tem uns risquinhos na sua lateral como se fosse um detalhe super bonito. Conta aqui também com a impressão digital no botão Power. E ela não tem entrada pra fone de ouvido. Nas suas telas a gente vai ter tecnologias bem parecidas. Porque aqui no Redmi Note 11 Pro a gente tem uma tela sendo AMOLED de 6.67 polegadas. Uma telinha Full HD Plus com uma taxa de atualização de 120 Hz. Aqui no M52 também uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas. Sendo Full HD Plus com a mesma taxa de atualização de 120 Hz. A tela Super AMOLED do Samsung pra AMOLED do Xiaomi não tem diferença praticamente nenhuma. Porque as duas telas contam com a mesma tecnologia, que é a tecnologia de economia de bateria. Aonde da minha tela estiver apagado vai estar totalmente desligado. E tanto quando eu estiver mexendo no meu smartphone, isso vai funcionar também. Aonde da minha tela estiver qualquer coisinha na cor preta vai estar apagado nesse devido lugar. Então a gente vai ter economia de energia. E as duas com 120 Hz, então as duas telas vão estar com a mesma fluidez. E no processador o M52 vai ainda ficar na frente do Redmi Note 11 Pro. Porque o Redmi Note 11 Pro ele vem com o processador da Snapdragon 695. E ele vem com 6 de memória RAM. Aqui no M52 a gente vem com o aquaco Snapdragon 778G. Os dois estão com 6 de memória RAM, mas o M52 ainda consegue ser mais potente do que o Xiaomi. E para a gente ter esse resultado de potência de processador, a gente faz o teste no Antutu Benchmark nos dois. E mede a pontuação, qual bater a maior, é o melhor processador. Para você ter ideia, no Xiaomi ele bate cerca de 405 mil pontos. E o M52 547 mil pontos. Então sim, a gente tem o M52 como mais potente do que o Xiaomi. Então se você está em dúvida entre esses dois, na questão de processador, vai de M52 que ele é melhor. Outra coisa que é bem importante são as suas câmeras. No M52 a câmera padrão é de 64 megapixels e no Xiaomi é de 108 megapixels. Uma grande angular mais macro de 13 no M52. Uma grande angular de 8 no Redmi Note 11 Pro. E uma modo retrato de 5 no M52 e uma macro de 2 no Xiaomi. A de selfie do Xiaomi é de 16 megapixels e a do M52 é de 32 megapixels. E aí, qual câmera que você achou que tira as melhores fotos? Em bateria, os dois com a mesma miliaparagem. 5 mil miliapar hora para os dois. Só que o Redmi Note 11 Pro vai ter um carregamento mais rápido, de 67 watts. Que aí, em 20, 25 minutos, minha horinha está com 100% de bateria. Vai carregar muito mais rápido do que o M52 que vem com carregador de 15 watts. Vai demorar muito mais tempo para ficar com 100% de bateria. Mas falando aí sobre o custo-benefício, a gente tem telas praticamente iguais. O M52 tem um processador um pouco melhor. Só que o Xiaomi tem áudio estéreo e o M52 não tem. E ele também vem com carregador mais rápido do que o M52. E aí, qual que você acha que compensa mais comprar em 2022? Se você gostou desse vídeo e quer garantir o seu, o link está aí na descrição. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo. E aí, eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.